Queridos, nós estamos esse tempo pensando sobre um tema chamado Eu Tenho Uma Missão. É bom que você entenda que a sua vida neste mundo, ela não é obra do acaso. Não é uma coisa que aconteceu por acontecer. Deus lhe colocou neste mundo e ele tem para você algo que é especial, singular, único, que tem a medida da sua necessidade, da necessidade de Deus, e a medida da sua possibilidade em Deus. Por isso é fundamental que você perceba que Deus lhe deu algo que é infinitamente maior do que a sua capacidade de realizar. Mas ele lhe deu da presença dele para que você possa realizar ou cumprir essa missão. E eu quero dizer a você que existe duas maneiras de você aprender com as pessoas. A primeira delas, que é a mais comum, chama-se imitação. Todas as vezes que você conhece alguém, que você admira, você imita esta pessoa. Eu não sei se você já teve esse tipo de coisa. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu lembro que na infância eu tinha um amigo da igreja, que ele tinha um cabelo enorme, caía assim nos olhos, e aí ele tinha mania de fazer assim para tirar o cabelo dos olhos. E eu não sei por que eu admirava aquele cabelo e eu resolvi fazer o mesmo. O meu nunca passou de onde está, mas eu fazia assim também. Então, tudo aquilo que a gente admira, a gente imita. A admiração é o ponto principal ou fundamental daquilo que é a imitação. Você sempre vai querer se assemelhar àquilo que você admira. E a segunda coisa que nos ensina com as pessoas é não repetir ou aprender com seus erros. E não repeti-los. E essa é uma das maneiras mais sábias que existem de aprendizado. Olhar para aquilo que são os erros que os outros cometeram e não cometer estes mesmos erros. E o interessante é que a gente é continuamente ensinado por estas duas realidades. Por pessoas que cometeram erros que não deveríamos imitar-os. E por pessoas que nos inspiram ou que nos causam admiração e que deveríamos imitá-los. Por isso, quando a gente estuda a palavra de Deus, é importante olharmos para ela não como um livro triunfalista. Quando você ler a Bíblia, você vai ver que a Bíblia tem a capacidade de desnudar, de mostrar, de revelar aquilo que de mais terrível existe nas pessoas. Ela não é um livro que só conta a vantagem. Ela não é um livro positivista. Ao contrário, ela mostra aqueles que são heróis da forma mais terrível, mais difícil, nos seus piores erros e momentos. Ela revela isso. E Deus nos mostra isso porque Ele quer que nós venhamos a aprender dentro destas duas dimensões. Daqueles que nos inspiram com o seu exemplo e daqueles que nos ensinam com os seus erros. E hoje eu quero convidar você, que já esteve conosco pela manhã e agora à noite, a abrir a sua Bíblia novamente lá no texto de Juízes, no capítulo de número 13. E esse texto, que nós estaremos lendo, os versos de 1 a 5, fala sobre aquilo que é a escolha de um dos mais importantes juízes do povo de Deus antes daquilo que era o instalar ou a promulgação da monarquia em Israel. E os juízes, eles ocuparam esse espaço. Eles foram levantados por Deus para libertar o povo e trazer a paz e fazer o povo voltar para aquilo que era o caminho do Senhor. Porém, este juiz, ele não conseguiu fazer nenhuma destas coisas. E grande parte do livro de Juízes relata a vida deste homem chamado Sansão. E fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéreo. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, Você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará a navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Há um outro verso, no capítulo adiante, no verso 11 do capítulo 15, Nós vamos estar caminhando aí dos versos capítulos 13, 14, 15 e 16, que narram um pouco da história de sanção. E ele diz o seguinte, o verso de número 11 do capítulo 15. Três mil homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram à sanção, Você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu, fez a eles apenas o que eles me fizeram. Que o Senhor mais uma vez nos conceda a graça de compreendermos a sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero destacar desse texto algo que a gente vem falando sobre cumprir a missão e há alguma coisa que é importantíssima. A sua força não é tudo. A sua capacidade não é tudo. A história é repleta de exemplos de pessoas que tiveram grandes talentos, mas não conseguiram realizar aquilo que o seu talento dava-lhe capacidade de fazer. Recentemente, falando de futebol, existe um camarada chamado Adriano Imperador e ele foi, desde muito jovem, considerado um grande talento. Tanto é que logo cedo ele foi vendido para a Itália e ficou lá um bom tempo e foi considerado, na função dele de centroavante, os melhores do seu tempo. Ele parou antes dos 30 anos de idade. Ele tinha talento, ele tinha força, tinha capacidade, mas ele não conseguiu realizar aquilo que esse talento lhe possibilitava. Existiu um outro gênio do futebol chamado Garrincha, mais conhecido como Garrincha, mas o seu nome era Manuel Francisco dos Santos. Ele foi um dos grandes nomes da história do futebol. Ele era brilhante no que fazia. A sua carreira acabou muito cedo. Ele viveu apenas 50 anos. E os últimos 10 anos de vida foram de tragédia em tragédia. E tudo isso porque apenas o talento e a força e a capacidade não é suficiente. E nós estamos diante de um exemplo da Bíblia que mostra exatamente isso. E que nos ensina por aquilo que é o que nós não devemos fazer. Pelo exemplo daquilo que não deve ser seguido. Como uma atitude que a gente não deve reproduzir. Ele recebeu de Deus a missão segundo a palavra que nós acabamos de ler desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que ele foi escolhido antes de nascer. E ele foi separado. O texto vai dizer que ele foi por Deus tido como aquilo que a Bíblia chama de alguém consagrado para uma missão especial. Ele era um nazireu. Era uma vida consagrada em todo o seu espaço, em toda a sua abrangência. Completamente consagrada a Deus. Ele não podia comer a comida que todo mundo comia. Ele não podia beber as coisas que todo mundo bebia. Ele não poderia frequentar os mesmos lugares que as outras pessoas frequentavam. Porque ele era separado. Ele foi consagrado para viver uma vida dentro desta dimensão. E o interessante é que este homem foi de todos os juízes o que maior possibilidade ou recursos possuía. De todos eles que relata a palavra de Deus, ele era aquele que mais recursos recebeu de Deus. Ele tinha força, ele tinha coragem, ele tinha uma família espiritual. Ele teve todas as possibilidades de ser um grande líder. Mas isso não aconteceu. E hoje pela manhã nós falamos sobre alguns destes aspectos. Eu quero voltar a falar de outros aspectos ou lições desse texto. E uma das coisas que ele não aprendeu é que um homem de fé precisa andar em fidelidade. Um homem de fé precisa viver uma vida fiel. Nem sempre ter fé significa viver de forma fiel. E aí eu quero convidar você a ler um texto daquilo que era a compreensão da igreja. Chamada igreja primitiva, a primeira igreja no mundo. A primeira comunidade de fé tinha sobre este homem. Olha o que diz lá Hebreus capítulo 11. Nós vamos ler a partir do verso de número 32. Se você tem bíblia, quero insistir com você que abra a sua bíblia e leia. Senão que você possa olhar no que está aqui na projeção. E o texto vai dizer, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os outros profetas. Os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Ele foi alguém educado para viver uma vida de fé, teve a escolha de Deus desde o ventre da sua mãe. E a bíblia diz que ele foi sim alguém que tinha a consciência e vivia a prática da fé. Mas aí no verso 5 de Juízes do capítulo 3, vai se dizer ainda o seguinte, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, ele teve comidas especiais, ele teve uma vida especial, tinha toda a prática daquilo que era a pureza cerimonial, ele não podia tocar em determinados animais, ele não podia tocar em determinados utensílios, ele não podia conviver com determinadas pessoas em situações, por exemplo, de morte, de sepultamento, porque ele era alguém que cerimonialmente deveria ser puro. Mas apesar da pureza cerimonial, não havia da parte dele o conhecimento da pureza espiritual. Ele era tremendamente complacente consigo mesmo e com o seu caráter. O cabelo dele era um símbolo de consagração, mas a sua vida não mostrava que ele de fato era alguém que decidiu ser consagrado ao Senhor. O seu cabelo tinha sete grandes tranças para mostrar que ali havia nele um voto a Deus e que ele foi consagrado ao Senhor. Ele cria em Deus porque diz o texto bíblico a sua força, porque foi o homem mais forte que existiu, a sua força provinha daquilo que era a ação do Espírito de Deus nele. Era alguém que tinha uma experiência espiritual, era alguém que teve uma família espiritual que o ensinou a viver uma vida na presença de Deus, foi alguém separado por Deus com uma missão, teve de Deus a oportunidade de experimentar a fé e a confiança e os resultados daquilo que era essa confiança em Deus. Mas mesmo assim, ele não conseguiu viver aquilo que Deus havia preparado para ele. Ele tinha tudo. Ele tinha tudo quanto era necessário para fazer a obra que Deus lhe confiou. Ele teve todas as oportunidades. Ele teve todos os benefícios que alguém poderia ter para cumprir fielmente a vontade de Deus. Mas apesar da sua fé, não havia nele fidelidade. A palavra de Deus e os valores que ela contém. Queridos, a Bíblia vai mostrar que ele tinha uma posição extremamente complacente para com o pecado, com o erro, com a mentira, com aquilo que não condizia com a vontade de Deus. Ele casou duas vezes com as mulheres filistéias, que era proibido aos judeus ter relacionamento com elas. Ele teve como hábito a frequência aos prostíbulos. Olha o que diz Juízo 16,1. A sua vida, apesar da fé, não refletia o caráter de um homem comprometido com Deus. E sabe, todas as vezes que a gente tenta viver uma vida de dicotomia entre aquilo que cremos e aquilo que vivemos, vai acontecer conosco exatamente o que aconteceu com sanção. Destruição e ruína. Todas as vezes que a gente achar que pode ter um discurso de fé e uma prática diferente deste discurso e que isso não vai afetar a nossa vida, nós estamos vivendo a antessala da vergonha e da destruição. Não há como viver uma experiência com Deus abençoadora sem que a gente possa viver a prática daquilo que a gente diz acreditar. Se eu não acredito, eu não vivo. Eu faço aquilo que eu creio. Um dos grandes problemas que a gente muitas vezes lida com as pessoas é que quando a gente vai tratar com elas de determinados aspectos e falamos com elas, olha isso, aquilo e tal, e você diz, não, eu argumentei, eu mostrei para ela que aquilo estava errado e mesmo assim ela não aceitou o meu argumento. É porque existe alguma coisa que vai além daquilo que é a razão. A grande maioria de nós tem atitudes que não são racionais e estas atitudes, elas estão alicerçadas naquilo que nós cremos. Por exemplo, você quando chega diante de um elevador, aperta o botão, abre a porta, você se preocupa em saber quando foi feita a última manutenção daquele elevador antes de entrar nele? Ou você simplesmente coloca os dois pés para dentro, aperta e segue e vai embora? Você se preocupa, por exemplo, quando você entra em um ônibus ou no metrô, saber se aquele que está guiando aquele veículo, ele está bem, saudável, não bebeu, está íntegro, normal? Será que você faz essa pergunta ou simplesmente dá a mãozinha, parou, você entra e segue? Isso é aquilo que nós temos como atitudes que não estão ligadas às nossas razões ou à nossa razão. São atitudes ligadas à nossa fé. A gente age naturalmente pela fé. Ou como diz um teólogo que a fé, ela é algo tão especial que até quem diz não crer, precisa crer que não crer. Porque a fé, ela é natural a nós. Faz parte da nossa vida, nós cremos. Em muitas coisas que nós não vimos, que nós não presenciamos, que nós não tocamos, mas nós cremos, nós acreditamos. E aí o que ele estava dizendo com isso é que, mesmo tendo fé, ele não tinha caráter. Ele tinha um discurso de confiar em Deus, mas ele não tinha uma vida que agradava a Deus. Ele tinha aquilo que era o conhecimento da fidelidade de Deus, do poder de Deus, porque Deus usou, ele sozinho venceu mil homens com um pedaço de osso. Ele sabia que podia ter a vida usada por Deus, porque ele viu aquilo acontecer nele. Mas saber que Deus pode fazer alguma coisa. Crer que Deus pode fazer algo. E submeter-se a esse Deus, são coisas completamente distintas. O problema não é o poder de Deus ou a sua crença neste poder. O problema é quando você sabe de tudo isso, mas não se submete em obediência àquilo que Deus fala. Quando você sabe que Deus tem poder, quando você sabe que Deus é verdadeiro, quando você experimentou pela fé daquilo que Deus é capaz de fazer, mas a sua vida não corresponde ao Deus que você diz acreditar. E aí eu quero dizer para você o seguinte, Deus não pode abençoar o erro. Deus não abençoa o que está errado. Deus não abençoa o pecado. O problema de Sansão é que ele não vivia uma vida de retidão diante de Deus. Ele poderia até crer. Ele pôde até fazer coisas maravilhosas a partir daquilo que era a presença de Deus nele. Mas ele não conseguiu viver uma vida de completa obediência ao Senhor. E sabe como é que a gente entende a diferença de fé e fidelidade? A fé, ela tem a ver com aquilo que é circunstancial e momentâneo. Como assim? Em determinados momentos você acredita e a fé se demonstra naquilo que você está acreditando. Você, por exemplo, está passando um momento de dificuldade financeira, você ora a Deus, Deus abençoa, você recebe a bênção de Deus e aí você vai esquecer daquilo. Afinal de contas, Deus respondeu, a sua bênção chegou e você vai partir para outra situação da vida, outra preocupação. porque a fidelidade ou a fé, ela tem a ver com aquilo que é a necessidade daquele momento da busca. Quem vive fidelidade, vive continuamente na dependência de Deus. Você tem muitas pessoas que já procuraram a Deus para cura de saúde e Deus curou, cura de doenças e Deus curou. Com dificuldades de emprego e Deus abriu a porta. Mas nem todas essas pessoas permaneceram vivendo na dependência de Deus. Eu comparo isso a uma coisa que está acontecendo esse ano. Eu moro aqui há 25 anos. No Rio de Janeiro, vai fazer agora em outubro. 25 anos. Pois, irmão, tem uma coisa que eu não sabia que existia até esse ano. Torcedor do Botafogo. Eu nunca tinha visto. Eu juro para os irmãos. Eu sei que existia. Vez em quando alguém falava do assunto. Mas que eu visse isso, não. 25 anos que eu estou aqui, eu não lembro de ninguém chegando ali à porta, pastor, quando foi o jogo do Botafogo? Ninguém me perguntava isso. Vez em quando chega alguém lá fora, se eu sei o que foi o Fluminense, tal, do Flamengo. Até do Vasco me perguntavam. Mas do Botafogo nunca me perguntaram. Aí, esse ano, eu descobri uma uma multidão de torcedores do Botafogo aqui. E aí, eu não consigo entender de onde eles surgiram, como eles viviam até então, aonde se reproduziam, qual era a história deles, como era o seu habitat. Eu não sabia que existia essa história. E aí, eles surgiram. E outra coisa, muito animados. Cheios de confiança, de fé, de coragem, tal. E, de vez em quando, já está com a mão no caneco, pastor. Eu digo, pois é, né? Fico feliz por você, que você já tem essa certeza toda. Mas o que eu estou querendo dizer com isso, é que a fidelidade é aquilo que eu creio a despeito da realidade. É aquilo que eu acredito a despeito da circunstância. Um crente, ou seja, aquele que vive a fé e a fidelidade, ele não vive fidelidade porque Deus o curou todas as vezes que ele orou. Ele não vive fidelidade a Deus porque Deus lhe deu dinheiro todas as vezes que ele pediu. Ele não vive fidelidade a Deus porque todas as vezes que ele saiu de um emprego, ele voltou ao mercado de trabalho no dia seguinte. Ele vive fidelidade a Deus porque ele entende que Deus é fiel a despeito das circunstâncias e situações que ele vem a enfrentar. Ele não é dirigido pelos seus sentimentos, ele não é guiado pelos seus instintos, pelos seus desejos. Ele é dirigido pela sua fé a um Deus que vai viver para ele e ele vai viver para este Deus a despeito da circunstância que a vida lhe traga. se com Deus lhe concedendo todas as coisas ou não, eu creio em Deus. Se Deus vai fazer com que haja o milagre, o livramento e a cura naquilo que eu tenho pedido, independente disso acontecer ou não, eu creio em Deus e vou viver fielmente a Ele. Eu não preciso ter a situação transformada para crer em Deus. Eu preciso crer em Deus e num Deus que a despeito das circunstâncias Ele pode transformar todas as coisas. Mas a despeito de fazer isso ou não, eu continuo vivendo fidelidade ao Senhor. A questão da falta de caráter não é a falta de fé, não é a falta de acreditar na existência de Deus, não é a falta de crer que Deus tem poder ou que a palavra dEle é a verdade, não é essa a questão da falta de fé ou de fidelidade, a falta da fidelidade é quando eu sei de todas estas coisas e não me submeto a viver debaixo daquilo que é a orientação do Senhor. Quando eu não sou capaz de dizer Deus a minha vida está nas tuas mãos o Senhor fará dela aquilo que o Senhor desejar quando a gente deixa de viver fidelidade para viver aquilo que eu chamo de fé temporal ou do momento das circunstâncias a gente tem como parte fundamental da nossa vida abalada a nossa relação e o nosso compromisso com Deus. Quando a gente vive apenas momentos de fé a gente não vive uma relação verdadeira sincera íntegra com Deus a gente apenas faz coisas que possam satisfazer aquilo que é o nosso desejo e a nossa vontade. A gente vai achar que Deus não é justo Deus não é bom Deus não é correto como Gideão que Deus esqueceu da gente mas eu quero deixar para você uma certeza se a sua fé não for revestida de um compromisso com o Senhor um compromisso de entrega verdadeira a Deus um Deus que é santo justo vivo todo poderoso a derrota estará chegando até você porque você ainda não entendeu que Deus ele pode fazer qualquer coisa inclusive nos dizer não porque ele é o Senhor da nossa vida uma fé que não transforma a vida ela é uma grande ilusão se a sua fé em Deus não muda a sua vida pode ter certeza você ainda não crê como deveria eu conheci um homem quando mori em Recife eu achei muito estranho porque ele era motoqueiro ele foi estudar na escola que eu estudava e era uma escola pública e ele falava inglês porque ele tinha morado um bom tempo no Canadá falava inglês era um cara muito bem articulado e tal e aí um dia nós estávamos no pátio conversando com o pessoal e tal e nós tínhamos um grupo que se reunia na escola cantava alguns cantos a gente orava juntos sempre tinha uma sala que a gente fazia isso uma vez por semana nos reuníamos e fazia esse momento de culto na escola e aí ele algumas vezes havia participado e ele ficava muito interessado com tudo que acontecia ele mostrava muito interessado e aí um belo dia ele chegou depois do horário entrou foi lá no pátio encontrou com a gente e aí disse cara tem um negócio diferente eu disse como assim diferente disse meu eu parei no semáforo eu disse sim e aí quando eu olhei para o lado tinha uma vitrine e e aí quando eu olhei para a vitrine aquele que estava ali na vitrine não era eu eu disse não entendi não tinha um reflexo a vitrine tinha reflexo e quando eu olhei para o reflexo não era eu e aí ele disse o que é que tem em mim eu digo não sei e de fato eu não sabia se alguma coisa está entendendo errado comigo porque eu olhei várias vezes para a vitrine e não era eu que estava ali e estávamos eu e um outro garoto que era da igreja Batista em Afogados que participava com a gente e nós começamos a falar com ele da bíblia do evangelho e mostrar alguns textos da bíblia para ele e aí ele disse eu quero saber como é que eu me livro disso eu disse livrar do que? desse negócio que está comigo esse negócio tem que sair de mim e aí eu disse olha Jesus disse que quem conhecer ele vai ser liberto e era a única coisa que eu acho que eu sabia sobre libertação até aquele momento e Jesus disse olha conhecereis o filho e o filho vos libertará ele diz isso que o filho vai libertar a gente Jesus disse que liberta a gente aí ele disse me dá uma bíblia aí aí eu tinha uma bíblia pequenininha conhecida como bíblia do agente secreto do senhor na escola a gente não podia dar essa moleza então tinha que ser uma bíblia pequenininha não tinha no celular então a gente tinha uma pequenininha passado despercebido e a gente eu peguei a minha bíblia pequenininha e prestei para ele e ele leu 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 uma semana depois ele já tinha uma penca de pergunta para me fazer e aí ele disse cara tem um negócio estranho aí comigo eu disse de novo olha tem um negócio esquisito aí comigo eu disse mas o que é que está acontecendo tem um negócio aqui tu tem que me dizer se é verdade ou não aí ele mostrou um texto da bíblia e toda a minha compreensão de bíblia é até escrito é verdade toda a minha interpretação bíblica era essa está escrito aí então é verdade ele disse olha aqui tem um negócio dizendo que quem faz isso isso e isso aqui não herdará o reino dos céus o que é que a gente diz eu vou para o inferno o que é que está escrito aí ah vai para o inferno a minha compreensão bíblica era muito profunda então está escrito aí é isso aí que está escrito acabou aí ele disse não mas eu não quero ir para o inferno ah então tu tem que entregar a vida a Jesus e parar de fazer aquilo que está escrito aí que manda tu para o inferno e aí ele disse cara mas eu não posso fazer isso eu disse por que não ah porque aí eu vou perder tudo eu disse não estou entendendo mais nada perder o que aí foi quando ele me contou que ele vivia com o cara ele chegou do Canadá esse cara o trouxe do Canadá para viver com ele montou ele num lugar num apartamento dava ele aquela moto para ele andar para cima e para baixo com aquela moto sustentava a vida dele em troca dos chamados favores sexuais e aí ele disse e se eu fizer aquilo que está aqui eu vou perder tudo aí ele disse é mas se você não fizer o que está aqui você vai para o inferno você tem duas escolhas ou a bondade da vida que você acha que está levando agora ou o inferno depois você tem que escolher qual das duas você vai querer e eu lembro que passou mais uma semana ele voltou para a escola sem moto e aí ele chegou sem moto na escola todo assim mudado outra pessoa ele era extremamente agitadão aquela coisa chegou mudado diferente e aí a gente conversando ele estava lá no culto com a gente da quarta-feira estava reunido lá e tal aí ele disse pô cara eu fiquei com muito medo para o inferno eu digo eu também tenho medo para o inferno vou te confessar eu também não quero ir para lá não pois é aí eu saí de lá saí de lá eu fui para outra e eu digo você está onde agora disse aí eu voltei para casa eu disse que casa casa da minha mãe do meu pai eu digo e você tinha mãe pai tem e você saiu de casa deixou sua família e foi pois é cara eu estava muito louco eu estava muito doidão eu estava fazendo um negócio muito estranho e aí ele contou que ele foi expulso do Canadá porque ele se envolveu com drogas veio para o Brasil e veio morar naquele lugar com aquele cara porque ele não tinha condições de conviver com seu pai e sua mãe e que naquela semana que ele começou a ler a Bíblia que Deus deu um choque tremendo de alma mente coração nele ele voltou para a família e aí ele disse eu tive que dizer aos meus pais que eu eu fui muito ruim com eles eu tive que pedir perdão a eles eu não queria mais viver sem ter condições de olhar na cara deles eu não falava mais com eles já há muito tempo e aí a gente percebe que a fé na vida daquele jovem virou fidelidade porque aquilo que ele creu ele começou a viver e transformou o caráter dele meu irmão minha irmã se não há mudança de atitude a sua fé é uma mera ilusão se o que você crê não muda sua vida você ainda não acredita verdadeiramente a verdadeira fé transforma o nosso caráter muda a nossa vida você não pode viver uma vida de fé em Jesus e orgulho e soberba você não pode viver uma vida de fé em Jesus Cristo que é manso e humilde de coração sendo arrogante você não pode viver a vida de Jesus ou a fé em Jesus que entregou a si mesmo para morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos vida e vida abundante vivendo uma vida de pecado e desobediência você não pode dizer que crer num Cristo que diz que se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda impureza e viver uma vida de pecado e desobediência você não pode crer num Deus que diz que tem poder para transformar o seu viver mudar a sua história e você viver uma vida de escravidão quando ele diz que aqueles que conhecerem a verdade que é Jesus a verdade que é Jesus os libertará como você que conhece um Deus que traz liberdade pode viver uma vida de escravidão se a sua fé em Deus não muda a sua vida ou você está crendo num Deus errado ou você de fato ainda não entendeu o que significa viver uma vida pela fé a nossa fé tem que transformar o nosso caráter e a nossa vida quem está em Cristo é nova criatura as coisas velhas já passaram eis que tudo se fez novo em Jesus sempre haverá transformação e poder para esta transformação e aí eu quero dizer o seguinte lembra-se lembra-se que quando eu comecei eu falei sobre aprender com os erros dos outros tem uma coisa que demonstra claramente se você está vivendo ou não uma vida de fidelidade a vida de fidelidade ela nos leva a uma vida de correção ou arrependimento arrependimento é mudança de direção é quando eu estou caminhando nessa direção Deus toca a minha vida o seu espírito fala comigo eu digo não esse caminho não é o caminho de Deus para a minha vida e eu volto a caminhar no sentido diferente daquele que eu estava vivendo isso é mudança de vida e acontece algo comum a todo mundo que experimenta um verdadeiro encontro com Jesus ele vai aprender com os erros do seu passado se existe algo que demonstra que você de fato mudou é que você vai aprender com seus erros porque o seu erro não é simplesmente alguma coisa que você fez que estava errado ou que estava fora do seu script de vida o seu erro vai ter um nome diferente vai se chamar pecado e todo pecado é afronta a Deus e você não vai querer mais viver uma vida de pecado e desobediência e aí a gente vai aprender com sanção que se há uma transformação de caráter vai haver uma mudança naquilo que é a forma de viver porque eu vou aprender a não continuar no erro observem dois textos eu quero que você olhe para dois textos Juízes 16 15 a 17 olha o que diz a palavra de Deus Juízes 16 do verso 15 ao verso 17 então ela lhe disse a mulher de sanção a segunda mulher chamada Dalila como você pode dizer que me ama se não confia em mim esta é a terceira vez que você me fez de bobo e não contou o segredo de sua grande força importunando o tempo todo ela o cansava dia após dia ficando ele a ponto de morrer e aí diz o texto por isso ele lhe contou o segredo jamais se passou o navalho em minha cabeça disse ele pois sou um nazireu desde o ventre materno se fosse rapado o cabelo da minha cabeça a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem essa foi a experiência dele com Dalila vamos ao capítulo 14 versos 16 e 17 então a mulher de sanção que era outra mulher implorou-lhe aos prantos você me odeia você não me ama você deu ao meu povo o enigma mas não me contou a resposta nem a meu pai nem a minha mãe expliquei o enigma respondeu ele porque deveria explicá-lo a você ela chorou durante o restante da semana da festa por isso no sétimo dia ele lhe contou pois ela continuava perturbá-lo ela por sua vez revelou o enigma ao seu povo não parece uma mesma história a mesma coisa novamente por que que ele não aprendeu da primeira vez nós temos uma ideia muito comum que errar é humano permanecer no erro diz aí é burrice e havia uma professora minha de escola bíblica dominical chamada Abia Saldanha Figueiredo que ela dizia o seguinte errar é humano permanecer no erro é burrice e não se arrepender é demoníaco o que aconteceu com sanção é que ele não se arrependeu ele continuou vivendo a prática do pecado e do erro ele não se arrependeu ele não aprendeu com seu erro eu estou cheio de exemplos na minha história de vida ministerial de pessoas que repetiram os mesmos erros e fizeram as mesmas coisas duas três quatro vezes e ainda tem uma coisa com ele ele acha que todo mundo é errado menos ele ele vive fazendo a mesma coisa errada a vida toda mas diz todo mundo é culpado os céus são culpados os meus pais são culpados a minha mulher os meus filhos o vizinho com quem eu tenho que conviver todo mundo é culpado menos eu não tem aprendido com o erro existe um autor que trabalha a liderança chamado John Maxwell que ele diz o seguinte erros tornam-se erros quando ao percebê-los agimos de forma incorreta ele parte da ideia o título do livro é o lado positivo do fracasso ele parte da ideia que o erro é só um erro quando aquilo que acontece não me traz nenhuma lição ou não faço disso alguma coisa positiva para a vida ele diz olha quando eu reajo quando estou agindo de forma incorreta o erro confirma confirma-se como erro agora os erros se tornam fracassos quando continuamente respondemos a eles de forma incorreta ou seja eu continuo agindo da mesma maneira da mesma maneira mesmo sabendo que está errado aqui no celebrando a transformação a gente tem uma forma de lidar com isso que diz o seguinte palavra do fundador do celebrando a transformação ele diz olha repetir as mesmas coisas esperando um resultado diferente é insanidade se você faz as mesmas coisas e espera um resultado diferente você é louco porque o resultado sempre será o mesmo e sanção ele achava que ia ser diferente tem tem muitas pessoas que repetem os mesmos erros cometem os mesmos pecados vivem escravizado disso achando que aquilo que ele faz um dia vai dar a ele alguma coisa diferente do que está acontecendo não vai o erro vai repetir o mesmo resultado o pecado vai trazer o mesmo resultado e é preciso que a gente aprenda com eles a grande verdade das escrituras é que Deus ele nos dá novas oportunidades a bíblia vai nos dizer que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e que estas misericórdias se renovam a cada manhã e ela as misericórdias do senhor é o verdadeiro fato de não sermos destruídos porque se nós não aprendermos com aquilo que são as experiências da vida que Deus nos permite ter nós vamos continuar destruindo a nossa vida e a vida de outros não adianta você simplesmente chorar confessar não adianta você dizer olha eu vou mudar você precisa de transformação e só quem faz uma vida diferente ou transforma a vida de alguém é Deus só ele pode transformar uma vida eu tenho a grata satisfação de ver pessoas que tinham tudo para ter uma vida completamente destruída e hoje vivendo vidas ricamente abençoadas e eu não tenho dúvida de que isso só tem uma explicação a ação poderosa e sobrenatural de Deus na vida dessa pessoa eu já contei isso a vocês outras vezes havia um rapaz que morou conosco durante alguns anos e ele foi para lá para passar 15 dias e terminou passando uma longa temporada e esse jovem quando ele chegou aqui à igreja ele tinha acabado de concluir aquilo que era o primário os quatro os anos chamado ensino fundamental não sei qual o nome que dá hoje ensino primeiro grau menor que a gente chamava a época e aí ele tinha conseguido concluir aquele momento e ele com 22 anos de idade tinha conseguido acabar os seus estudos primários vamos assim colocar como eu conheci foi abandonado pela família foi criado numa dessas casas de convivência do município e veio à igreja porque um dia eles viram um culto na rua feito pela igreja eles esses jovens dessa casa vieram assistiram aquele culto e depois vieram para a igreja e dentre estes estava aquele jovem quando ele terminou o primário a gente fez um culto muito bonito aqui no Sesc a gente fez um culto para ele de formatura para os colegas dele nós cantamos ali terminou o curso que ele concluiu e ele morava com o irmão da igreja que mudou-se para Friburgo e aí ele tinha que morar em algum lugar ele não tinha para onde ir e eu não queria que ele ficasse lá em casa no meu coração deseja não era esse eu fiz de tudo para ele não ficar lá em casa primeiro porque ele tinha vivido grande parte da vida no homossexualismo e eu tinha uma criança meu filho tinha a época 3, 4 anos e aí eu dizia não eu não vou colocar ninguém na minha casa com uma criança pequena ainda e tal eu não vou fazer isso mas Deus fechou todas as portas e o único caminho que se encontrou foi a minha casa e ele foi morar comigo e o interessante é que esse irmão ele descobriu um talento nele de trabalhar com tradução de libras e ele era muito bom ele aprendeu libras sozinho porque a vizinha da primeira casa onde ele morou o casal era surdo e ele aprendeu a linguagem de sinais sozinho com ela e ele com esse casal e ele aprendeu mesmo e aí ele começou a se interessar por isso e aí vem um tempo quando ele foi trabalhar na caixa econômica e por isso ele não pôde acompanhar esse irmão e aí ele foi viver conosco nesse período ele trabalhava de jovem aprendiz na caixa econômica e aí estudava continuou estudando foi um acerto que nós fizemos que ele tinha que continuar estudando e trabalhando e ele continuou estudando e trabalhando e continuou morando conosco por um tempo e foi interessante a luta dele e era de fato uma luta ele tinha guerras assim tremendas e principalmente com a minha querida e adorável esposa que de vez em quando ele chegava lá com a camisetinha assim meio estranha e aí ela olhava para ele e disse você conhece algum homem da igreja que usa esse tipo de camiseta aí ele ficava todo constrangido vai lá e troca aí ele já viu né ele ia lá e trocava que não era bobo ia lá e trocava botava outra camiseta e tal vinha e todo direitinho assim mas sem sem tanto jeito todo e aí Deus começou uma obra de transformação na vida daquele jovem um belo dia trabalhando na caixa econômica ele tem que atender um cliente que era de Campo Grande no Mato Grosso do Sul e aí ele tinha que atender aquele cliente e o cliente pediu para entrar em contato com a sua agência da caixa econômica lá em Campo Grande como eu falei ele foi abandonado ficou a vida toda sozinho ele sabia que tinha três irmãos mas não sabia onde eles estavam e aí ele atendeu aquele telefonema para o cliente falou com aquela pessoa e tal e aí ele perguntou para a pessoa para anotar lá para que ele tinha ligado o seu nome aí a pessoa deu o nome para ele a mulher que atendeu e aí ele disse ué você tem o nome da minha irmã aí ela disse irmã como assim é a minha irmã a gente se separou quando nós éramos crianças e você tem o nome da minha irmã aí ela disse se separou quando era criança como é seu nome aí ele disse Valdiço ela disse ué eu tinha um irmão que se chamava Valdiço que a gente se separou quando era criança aí ele disse e como é que você foi parar aí aí ela foi contar a história que ela morava no Rio e aí ela foi adotada por uma família essa família levou lá para Campo Grande criou lá teve uma boa criação hoje ela é funcionária da caixa econômica concursada trabalhava como gerente daquela agência e aí eles começaram a conversar e descobriram que eles eram irmãos e aí o mais interessante é que ela vivia com outro irmão dele que morava lá com ela e aí ele ficou assim dizendo olha Deus começou a mexer as coisas na vida dele pastor encontrei a minha família só está faltando uma irmã e aí ele queria mudar do Rio e ir para um outro lugar ele foi para Friburgo morar lá com aquele outro irmão que ele tinha morado aqui e a irmã dele que era lá da caixa providenciou mexeu os pauzinhos lá e transferiu ele para Friburgo e ele foi morar em Friburgo e aí num culto traduzindo para surdos tinha uma surda lá que era muito diferente das outras tinha muita dificuldade com sinais ele disse eu vou ensinar ela melhor essa linguagem de sinais e aí começou a conversar com ela e descobriu que ela era outra irmã dele que havia desaparecido ele estava ajudando ela a aprender a linguagem de sinais e aí descobriu que era ela e aí falou com a irmã olha descobri a nossa irmã e aí a irmã dele providenciou que os dois fossem morar em Campo Grande os dois foram para lá juntou a família lá esse jovem estudou fez faculdade fez pós-graduação fez um concurso público e hoje ele é professor da Universidade Estadual do Paraná para a glória do nome de Deus Deus transforma pessoas Jesus muda história se existe uma coisa que Deus é especialista é em mudar a trajetória das pessoas e de vidas por isso que quando a gente olha para o evangelho e percebe aquilo que Deus faz a gente não pode ter apenas Deus para os momentos de dificuldade para os momentos de crise para os momentos de falta nós precisamos ter Deus na nossa vida continuamente se nós queremos de fato cumprir a nossa missão queremos viver uma vida produtiva uma vida abençoada é preciso que a gente entenda de uma vez por todas que nós precisamos crer que Deus é Deus em todo e qualquer momento e circunstância Deus continua sendo o mesmo Deus e não mudará jamais por isso eu queria deixar hoje para você essa grande lição que este líder que fracassou mesmo tendo tudo para dar certo fracassou com seu fracasso ele nos ensina coisas preciosas primeiro lugar Deus quer que você viva uma vida aonde você pode experimentar dele continuamente e que ele quer não apenas que você saiba da existência dele ou que você usufrua das bênçãos que ele pode te conceder mas que ele quer viver em você na sua vida no meio do seu lar na sua história de forma contínua ininterrupta 24 horas por dia 7 dias por semana ele quer viver com você não adianta você ter a capacidade de contar algumas das bênçãos ou dos feitos de Deus da sua vida se você ainda não entendeu que Deus ele quer trazer a você uma vida de contínuo viver e dedicação a ele ele não quer ser um visitante da sua história Deus ele quer ser senhor da sua história ele não quer visitar um dia ou outro a sua vida ele quer ser o senhor absoluto do seu viver e para isso é preciso que você sim comece crendo mas que você entenda que você precisa permanecer vivendo pela fé todos os dias da sua vida agora agora eu quero te pedir que você possa aprender essa lição talvez você tenha momentos de fé muito especiais com Deus onde Deus te ouviu te respondeu te deu bênçãos trouxe para você coisas maravilhosas e eu quero eu quero dizer e eu quero dizer para você aquilo que os olhos não viram os ouvidos não ouviram que não chegou ao coração do homem é o que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam ou seja tem muito mais de Deus para você infinitamente mais de Deus para a sua vida Deus quer te fazer coisas extraordinárias muito maior do que tudo aquilo que você experimentou por isso nesse momento eu quero desafiar você a fazer uma escolha quem sabe fazer a escolha da entrega da vida a Jesus de dizer Senhor eu tentei mudar muita coisa na minha vida e não consegui eu tentei mudar muitas circunstâncias na minha história e não consegui Senhor eu preciso do teu poder eu creio que o Senhor tem poder de me transformar e mudar a realidade da minha vida hoje você crer nisso você crer que Jesus pode fazer isso aí onde você se encontra eu queria te convidar a baixar a sua fronte fechar os seus olhos baixar a sua cabeça e dizer isso a Deus Deus eu quero uma mudança na minha vida e na minha história Deus amado e bendito gratos te somos ó Pai pela oportunidade que nos concedes de estarmos vivendo essa experiência tão sublime de sabermos que o Senhor fez da nossa vida do nosso coração a sua morada ó Deus nós cremos que o Senhor é presente mesmo quando não sentimos a sua presença nós cremos no seu agir mesmo quando não vimos Senhor aquilo que é o agir do Senhor em nós ó Deus nós cremos que tu és poderoso mesmo quando os teus milagres ainda não aconteceram nós acreditamos ó Deus que tu és aquele que provê tudo quanto é necessário mesmo mesmo quando sentimos falta de alguma coisa porque nós não seguimos o Senhor pelo que vemos nós não seguimos ao Senhor pelo que conseguimos tirar das nossas sensações dos nossos sentidos nós seguimos ao Senhor pelo que cremos e nós cremos que o Senhor é Deus e o é para todos sempre por isso Deus nós estamos diante de ti te pedindo que hoje seja dia de transformação e mudança de vida te pedimos ó Deus que hoje seja dia de reconhecermos a necessidade do Senhor mesmo com os nossos talentos capacidade força mesmo com tudo isso Deus muitas vezes nos tornamos e somos incapazes de resolver aquilo que necessitamos mas nós cremos que tu és um Deus para o qual nada será impossível por isso Deus traz hoje a tua resposta para a glória do teu nome Pai no nome de Jesus nós oramos Amém Amém